Oi, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje eu acho que é o vídeo mais pedido por vocês. O vídeo mais pedido, tanto aqui nos comentários, quanto no Instagram. Enfim, foi uma loucura e eu confesso que eu deveria ter gravado esse vídeo antes. Porém, a temporada junina lá no Ceará é muito corrida. Tiveram outras coisinhas também que acabaram influenciando para que eu não conseguisse. Mas, finalmente, esse vídeo saiu. Então, se você estava esperando muito por esse vídeo, você que pediu, você que esperava, já deixa o like de vocês aqui, tá? Para mim, ver que vocês estão consumindo, que vocês estão gostando. Se inscrevam aqui no canal, quem não for inscrito ainda. Compartilha com aquela tua amiga quadrilheira, aquele teu amigo quadrilheiro que está se montando, que precisa aprender truques de como dançar montado. Comenta o que vocês acharam aqui, se vocês já usaram algum desses produtos que eu vou mostrar. Como vocês fazem para colocar a peruca de vocês. Porque, sim, é o vídeo da peruca. Um vídeo tão pedido e tão esperado. Então, esse vídeo, eu vou explicar um pouco para vocês de como... Do que eu uso, de como foi o processo de escurrar o cabelo, de tudo. E aí, eu gravei na última apresentação, com esse processo de aplicação da peruca. Aí, a desmontagem dela também. E vamos embora para o vídeo. Bom, para a gente começar, eu vou explicar para vocês como foi, mais uma vez, a história da cor, da escolha da minha peruca. Quando eu decidi dançar lá no Ceará, nas minhas idas e vindas, eu já fui levando as minhas perucas que eu já tinha aqui, que são frontlaces. Frontlaces, para quem não sabe, são aquelas perucas que tem até linha, que você consegue colar. E aí, eu sempre vivia muito loira. E aí, eu levei três perucas loiras. Duas com a raiz esfumada e uma toda loira. Eu vou deixar até aqui umas fotos das que eu usei durante esse processo. Tanto para o primeiro vídeo, quanto numa montação que eu fiz para ensaio. Está tudo lá no meu Instagram também. Vou deixar meu Instagram aqui, na descrição, para vocês irem lá conferir. Também aparecendo aqui para vocês que não me seguem ainda. E aí, quando saiu a estética da quadrilha, o César, a Jane e o meu paulo ficaram falando aqui. E algumas pessoas que não iam se destacar. O louro, porque o figurino tinha muito amarelo, que não sei o que. E aí, eu fiquei. Aquela dúvida cruel, porque eu sempre me vi muito loira. Eu acho que eu fico muito bem de loira. Aí, jogaram um ruivo. Aí, tinha um ruivo que a Tamiris usou. Só que eu não queria um ruivo muito vermelho, não queria um ruivo muito laranja. E o ruivo que a Tamiris tinha usado, eu achava lindo. Que é esse que vai aparecer aqui. Que ela usou no primeiro ensaio. Aí, o César disse, você pode usar ela. Só que o que acontece? A gente ia dançar com um coque. E aí, precisava de uma peruca pra fazer um trabalho. Esse trabalho foi feito pelo Alex. Tem vídeo aqui no canal falando sobre. E aí, praticamente, a pessoa iria perder a peruca. Porque essa foi feito o trabalho de pedraria e tudo mais. Que é este coque aqui. Vou mostrar pra vocês. Agora, que vocês já viram lá, né? Ele tá um pouco mole porque eu desmontei, né? Mas, enfim. Ó, foi esse coque aqui. E aí, essa peruca aqui é a peruca que a Tamiris usou. E aí, a gente precisava que fosse uma peruca que... Depois, meio que não dá pra reaproveitar isso aqui, né? Tem que ser feito um trabalho babadeiro. Pra poder conseguir que ela volte. Porque foi usado fixador. Geocola, né? E cola pra colar as pedrinhas. Ó, o trabalho da pedraria. Pra vocês verem com detalhes. E aí... Eu não ia fazer isso com a peruca loira. Lace, que é cara. Aí eu disse, não. Se for usar loiro, eu vou precisar comprar uma peruca mais em conta pra fazer o coque. E eu tenho a opção de usar a peruca ruiva pra fazer o coque e comprar uma lace. Aí ficamos, ficamos sem decisão. Decidiu bater o martelo, vai ser o ruivo. Aí... Mas vai eu comprar a peruca ruiva. Que é essa aqui. Aí eu comprei essa peruca. Que, inclusive, já acaba desse, né? A lace dela. Ó. A lace é essa telinha aqui. Que a gente consegue colar. Tá vendo? E aí eu comprei essa peruca na Kira Perucas. E eu tentei encontrar o tom mais próximo da que a Tamiris usou, né? Na verdade, eu queria mais nesse tom aqui. A dela é um pouco ainda mais escura. E eu acho que também, na verdade, o fixador e o gel cola escureceu mais. Mas aí funcionou super. E aí eu comprei ela. E ela veio ondulada. De triondas. Aí a gente alisou. Tem todos isso. Tudo isso tem vídeo aí no canal. Eu cortei a lace. Apliquei. A lace que eu cortei na parte inferior. Ela é toda de lace. A touca dela. Só que... Eu cortei e coloquei na parte de trás. Pra poder dar uma sustentação aqui. Aí... O que que acontece? Na quadrilha, eles sugeriram usar um coque. Que também tem aqui no vídeo. De espuma. Só que eu achava que ia ficar muito pesado. Aí o que foi que eu e o Hugo fez? Pegamos, destruímos essa esponjinha de coque. Pra poder unir essa aqui nessa, né? Aí... A gente usou isso como enchimento. E o próprio cabelo da base. Pra sustentar e ficar juntos como vocês viram. E aí foi basicamente isso que a gente fez, né? Unir o coque. Esse coque veio bem grandão. Aí a gente acabou cortando. O Hugo cortou aqui, ó. Pra poder ele ficar menor. Porque ele ficava muito grande. E aí o Hugo cortou. E a gente emendou pra ele poder ficar menor. E é isso. Sobre a peruca. É isso. Aí, sobre o que eu uso. Bom, eu já tinha essa cola. Aqui da Kryolan. Que é a Spirit Gun. Que ela é bem conhecida. As drags do RuPaul, os drag race, usam. Que ela é uma cola como se fosse um verniz. E ela cola muito bem. Só que eu também já tinha essa aqui. Que é a bonde. Que eu usei quase as conjunturas. Acreditava eu que ia dar certo. Que ia dar pra tudo. Essas duas. Mas acabou que não deu. Porque essa daqui, como ela é mais cara. E mais difícil de encontrar. Eu usava pra fazer acabamento na lace. E aí a gente usava essa daqui como base. Aí ela acabou. Aí eu fiquei louco procurando. Louco, louco procurando. Cola. Aí também eles foram no centro. Que é a rainha. E encontrou uma loja que tinha. Aí eu comprei outra. Que é essa aqui. Porém. Nas duas últimas apresentações. Que eu usei essa cola. Eu não sei se é porque ela estava nova. Mas... Aconteceu. Ela cedeu um pouco. Eu quase fico sem peruca. Nas apresentações. Porque eu fui até encapistrando. E na última. E isso me desestabiliza muito. Enquanto eu estou dançando. Só que isso também. Influencia com o arranjo. Que eu precisava com o arranjo. Ficasse bem fixo no coque. Pra poder ele não. Ficar balançando frouxo. Pendendo. E não descolar a lace. Né. E aí aconteceu isso. Nessas duas. Mas eu acho que deu tudo certo. E aí as colas que eu uso. Como eu falei. São essas aqui. A bonde. Essa que acabou. A Spirit Gun. E também eu tenho. Essa fita. Que é da Walker Tape. Que também é própria. Pra peruca. Vou abrir aqui. Pra mostrar pra vocês. Ela é com uma dupla face. Ó. E aí você abre aqui. Corta. Cola. E tira a partezinha azul. Pra poder colar a lace. Tá vendo? Ela fica transparente. Só que essa daqui. Eu acho que eu tenho tanto tempo. Ela. Que ela também. Já não tá colando mais. Mas eu deixei aqui. Pra mostrar pra vocês. Mas quando ela tava funcionando. Ela. Colava até a alma. Eu perdi todas as wig caps. Que eu tinha. E aí pronto. Vocês vão ver aí no processo. Como é que acontece. Eu não uso fita. Eu já usei uma vez. Lá em Mossoró. Ano passado. Porque a peruca não era lace. Aí a Góis me ajudou. A colocar. Eu usei fita normal. Fita crepe. Mas a gente já usava. Desde a Santa Fe. Essa fita aqui. De silicone. Que ela ajuda a colar na pele. Tá bem desgastada a minha. Então eu fazia isso aqui. Colocava. A fita. Né. Aí aplicava a cola. Aqui na testa. Vocês vão ver aí no vídeo. Encaixava a peruca. Botava os pentinhos. A gente costura. Essa parte aqui. Todinha. Com o grampo. Entre a peruca. E a fita. Vai fazendo esse trabalho assim. Né. Encaixa. O grampo. Entre a fita. E a peruca. Cola lace. Cola atrás. E aí a gente secava com o secador. Nesse dia. Do vídeo que vocês vão ver aí. O Gó acabou esquecendo o secador. E aí isso também influencia. Porque ela precisa estar. No ponto certo. Bem certinha. Bem sequinha. Pra ela poder. Ficar bem colada. E aí a gente vinha. Fazendo acabamento. Né. Com a escovinha. O pressionava. Às vezes eu. Colocava uma fita. Pra dar mais sustância. E é isso. Vamos acompanhando aí o vídeo. O processo de como é feita a colagem. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Vocês tenham entendido. Me conta aqui o que é que vocês acharam. Como é que vocês fazem pra colocar a peruca de vocês. A gente já mais de dias aí que me acompanham. E. É isso. E pra remover. A. A cola da lace. Que eu fazia esse trabalho todos os dias. Eu usava um. Eu não sei se eu já falei aí no vídeo. Mas eu usava um remover. A base de. Acetona. E óleo de banana. Pra fazer a limpeza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu não vejo a hora. De arrumar essa lace. Para me sentir. Porque essa cor não tá existindo. Preciso fazer um challenge. Com um personagem ruiva. Pra me sentir. Gente. Vamos lá. Que a gente vai começar. O processo de colagem. A gente tá bem linda a peruca. Eita. Só o resto. Defina. Nossa. Isso aí. Tá pronto. Tchau. Bom. E damos início ao processo aí. E eu acelerei o vídeo. Vou narrar. Pra não ficar muito extenso. Então eu já tinha aplicado. A fita de silicone. E o Hugo vem. Fazendo contorno. De toda a região. Onde vai ser aplicado a lace. Né. Onde a gente vai fixar a lace. E aí. Como eu falei pra vocês. Nesse dia. Ele esqueceu. Simplesmente secador. E eu fiquei muito puta. Então eu fiquei secando. Com. A ajuda do leque. Né. E aí ele também. Pra reforçar. Vem passando. Uma camadinha de Spirit Gun. E como vocês viram aí. A gente já tinha feito a aplicação. Da cola bonde. E eu sigo. Tentando acelerar o processo. Estressado. Com o leque. Ele vai aproveitando. Também já vai aplicando. Na parte de trás. A gente também aplica a lace. Ele vai verificando. Né. A textura da cola. Pra ver se já tá no ponto. E aí. A gente tava com muito receio. Nesse dia. Justamente por causa. Ele tava pestrando. Que a cola. Que a peruca tinha cedido. E quase foi ao chão. E aí ele vem. Fazendo mais uma camada. De Spirit Gun. Colocando em alguns pontos. E sempre verificando. Se tá tudo ok. Após a cola ter secado. É a hora da aplicação. E aí ó. A gente encaixa. Direitinho. Ele vem colando. Primeiro as laterais. Com o maior cuidado. Pra não fazer bolha. E pra ficar com um acabamento legal. A gente já estava acostumado. Com esse processo. E ele vem pressionando. Com a ajuda da escovinha. De penteados. E reforçando bem. Feito a parte da frente. Nós já partimos pra parte de trás. E aí. Ele já vem amarrando os elásticos. Da própria peruca. Né. De alça de silicone. Que tem. E em seguida. Ele vai vindo fazendo a costura. Com os grampos. Como vocês podem ver aí. Ele faz toda a costura. Na parte de trás. E aplica. A telinha da lace. Na parte de trás. Sempre com muita atenção. Pra ver se tá tudo bem colado. Ele vem retocando ali. Com a Spirit Gun. E a gente espera um pouco. Pra poder. Aplicar. A lace. Na região. Pronto. Como vocês podem ver aí. A gente vai só fazendo o acabamento. Né. E fazendo a costura com os grampos. Na lateral. E verificando. Se tá tudo bem seguro. Eu pedi pra ele reforçar o coque. Perlefka mais fixo. Pronto. Após todo o reforçamento. Que a gente faz com os grampos. No coque. Pra ele ficar bem fixo. O Hugo vem com um fixador. Acredito que é da Amandie. Ou é de outro. Não lembro. Mas enfim. É um que ele trabalha. Ele vem fazendo o acabamento. Nos fios. Pra não ficar muito frisado. E o processo de aplicamento. É basicamente isso. Sem mistério. Gente. Tô aqui arrumando as coisas. E eu tô aqui na luta. Tentando. Desmontar esse coque dessa peruca. Porque o Hugo fez bem feito. Viu? E isso. Só poderia cair tudo. Menos esse coque dessa peruca. Porque. Não tá dando nem brecha de tirar aqui. Aí eu tô. Já tirei esse tanto de grampo. E nada de soltar. Eu tô tirando. Porque eu quero economizar espaço na mala. Se ela for assim. Não vai economizar nada. Né? Só que eu também não quero desmontar o coque. E eu não sei como é que tá esse negócio aqui. Porque tá. Tá babado. Mas aí eu vou. Tentando. E quando eu conseguir. Eu mostro aqui pra vocês. Eu vou tentar desmontar o coque. Ok. Ó. Eu vou tirar a grande maioria daqui de dentro. Tá vendo? Tem alguns aí. Vou deixar uma fita aqui. Negócio. Dois. 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 De costura aqui. Meu Deus. Que embaranhado de grampo, senhor. Olha. Hum. Estou sentindo mais frouxo já. Carlos. 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 Vem cá. Ó. Tá quase soltando. Gente, quanto grampo. Pobre. E tem um grande nó aqui. Eu vou ter que desatar, ó. Não. Fala, dá um bicho. Amiga, tenta fechar aqui meu brinco. Nossa. Não, amiga. Só encaixar aqui, ó. Não vou conseguir. É dentro. É. Não quebrou nada. Não. Não. É assim mesmo. Tá bom? Não. Você vai me perder um tapa. Não tô conseguindo não, amiga. É um filme difícil. Ai. Vai dar certo. Porque, tipo, não tem encaixe. Mas ele encaixa. Acho que ele vai ficar agora. Foi? Não, menina. É assim mesmo. Fora da orelha eu consigo. É? É. Conseguindo fazer um nó. Aí o nosso corpo é assim. Aí ele tem um grão aqui. Pronto. Tá aqui o cérebro da peruca. Ó. Meu Deus. Meu Deus. Pronto. 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 É isso aqui. Que eu vou levar pra casa. A gente cortou. Ele aqui ficou muito grande. É o homem que cortou e diminuiu. Pra ele ficar mais compactozinho. Que eu vou colocar ali. E a peruca. Tá aqui, ó. Aí ele botou esse enchimento. Um grampo. Porque é mais leve do que a esponja que as meninas usaram. A minha lace tá acabada. Vou tentar recuperar, né? Porque ela foi cara e eu ainda estou pagando. E é isso, gente. Por dentro ela tá novinha, ó. E haja grampo, viu? Bixa, foi grampo. Se não queria ouvir da peruca, aí tem detalhes. Inclusive mesmo. Aqui ele fez um coque. Pra servir como base pra esponja. E foi assim que surgiu. Meu Deus, tem muito grampo aqui por dentro ainda. Socorro. Meu elástico. Mais grampo. Mais grampo. Agora eu tô até na alma da coitada. Vou alvar pra ver se eu consigo pelo menos recuperar. Pra usar em vídeo. Fiz uma trança. Ela tá super macia ainda por dentro. Essa parte ficou toda protegida. Ai, é lindo esse ruivo. E é isso aqui. E é isso aqui. São 2024. Quatro.